Glória, queremos ver Tua glória Tudo que eu preciso é ser, mais como Jesus Tudo que eu preciso é ter, meu coração ardendo em mim Glória, queremos ver Tua glória Estamos num momento muito específico Na história dessa nação É, eu creio que nós precisamos entender Que Deus realmente está falando Eu queria que você se assentasse por um momento Existem tantas promessas que vão ser cumpridas E eu queria que você se alegrasse com o Senhor Com tudo que Ele tem feito E principalmente a gente tem que entender o que Deus está fazendo A palavra de ontem foi pertinente E eu quero continuar algo que Deus colocou no meu coração Algo forte, eu queria que você orasse comigo Senhor, muito obrigado por essa manhã Obrigado pela Tua presença Obrigado por tudo que o Senhor tem sonhado conosco E há uma segunda onda vindo, Senhor Há uma segunda onda chegando, Senhor E nós queremos Te agradecer porque O Senhor é Deus O Senhor é Deus O Senhor é Deus Deus me deu um texto em Gênesis capítulo 26 Se você puder abrir a palavra de Deus Diz, versículo 1 Houve fome naquela terra Como tinha acontecido no tempo de Abraão Gênesis capítulo 26 Versículo 1 E houve fome naquela terra Como tinha acontecido no tempo de Abraão Por isso Isaac foi para Gerar Onde Abimeleque era o rei dos filisteus Eu comecei a estudar um pouco A palavra Gerar em hebraico Significa região Ou lugar de pernoite Fala lugar de pernoite Um lugar de transição Certo? E uma coisa interessante que era A Bíblia diz aqui que Não apenas isso Era onde estava o rei Onde o Abimeleque era o rei dos filisteus E a gente começou a estudar esse texto Comecei a estudar esse texto É algo interessante que a gente percebe O que aconteceu Entre o relacionamento Entre os descendentes ali de Abraão E os filisteus Olha que interessante A Bíblia diz aqui Que o Senhor apareceu na Isaac E disse Não desça ao Egito E procure estabelecer-se Na terra que eu te indicar Permaneça nessa terra Por mais um pouco E eu estarei com você E eu te abençoarei Diga para o teu irmão Para você ter a unção Para você ter a promessa Você tem que permanecer Você não pode desistir No primeiro momento Você tem que continuar E algo interessante Que a gente consegue perceber aqui A Bíblia diz aqui Você pode receber Dom, talento, herança Herança, propriedades Mas legado É passado de pai Para filho Herança é passado De um homem de Deus Que coloca e transfere algo Para dentro de você É isso que nós queremos Aqui nessa conferência Nós não queremos herança Nós não queremos isso Nós queremos um legado Quero que você volte Para a sua terra Para a sua cidade Carregado de uma unção Dentro de você Carregado de uma bênção Dentro de você Eu quero que você Levante a sua mão Eu quero que você receba Uma porção do Espírito Santo Um presente dele Que você volte Para a sua casa Carregando Uma porção do Senhor Um óleo do Senhor Que isso vai mudar A sua vida É o legado Que Deus quer Colocar dentro de você Mas o interessante É que nós estamos Vendo a vida de Isaac Fala comigo Isaac Isaac naquele exato momento Recebeu o legado Do seu pai E quando ele recebeu O legado do seu pai Ele recebeu As responsabilidades Ele recebeu As promessas Mas ele também Recebeu os inimigos Como parte Da promessa A Bíblia diz aqui Que tornarei Os seus descendentes Tão numerosos Como as estrelas Do céu E lhe darei Todas essas terras Ele continuou A promessa Que ele havia dado Para o seu pai Mas olha um pouco Mais na frente Quando os homens E eu te abençoarei Porque Abraão Me obedeceu E guardou Os meus preceitos Meus mandamentos Meus decretos E minhas leis Assim Isaac Ficou em Gerar Gerar então É um lugar de pernoite É um lugar de transição É um lugar onde você percebe E você está ali instável É o momento Onde Deus está gerando Algo dentro de você Coloca a mão no seu Ventre Deus está gerando Algo em mim E tem que romper Tem que nascer É necessário que nasça A pior coisa Que pode acontecer É um aborto É melhor Que não tivesse sido Acontecido Uma gravidez Do que um aborto Você pode pensar Mas Não tenha criança É melhor que não tenha Não, não O aborto É pior Do que Não ter tido Um Nascimento Ou ter tido Uma gravidez Por que? O aborto Traz traumas Deus não te trouxe Esse lugar Para você abortar Meu querido Deus não te trouxe Aqui Como diz a palavra De Deus em Isaías Ele não Ele não Abriu a madre Ele não vai fazer Nascer Ele não te trouxe Aqui para infertilidade Ele não te trouxe Aqui para um momento Simplesmente para Criar uma expectativa Na sua vida Abrir um mundo espiritual Para você E você voltar Para casa estéreo Diga para o teu irmão Chega de esterilidade Chega de esterilidade Chega de esterilidade O Senhor te trouxe Aqui para você Gerar Você não vai ficar No meio do caminho Você não vai ficar parado Você vai passar o Jordão E você vai fazer Coisas grandes Para Ele Preste atenção No que Deus Vai fazer com você E a gente precisa Entender o processo Que Deus trabalha Ou Os processos Que Deus Começa a trazer E Deus precisa Amadurecer A igreja brasileira Escute essa palavra Se nós queremos Ganhar as nações Da terra Se a promessa Dessa nação É ser um referencial Para outras nações Está aqui um homem Que já percorreu Mais de 42 nações Do mundo Eu vou te dizer Precisamos Amadurecer E esse amadurecimento Ele passa por um processo De como nós recebemos As palavras proféticas Sabe Calma Calma Tem muita coisa Quando um homem No lugar Lhe perguntarem Versículo 7 Sobre a mulher Ele disse Ela é minha irmã Teve medo De dizer Que era sua mulher Pois pensou Os homens Deste lugar Podem matar-me Por causa da Rebeca Por ela ser tão bonita Isaac estava Então em Gerar Já fazia muito tempo Em certo dia Abimeleque Rei dos filisteus Estava olhando Do alto da janela Quando viu Isaac acariciando Rebeca Sua mulher Então Abimeleque Chamou Isaac Ele disse Na verdade Ela é a tua mulher Porque me dissestes Que era a tua irmã Diga para o teu irmão Em tempos de avivamento Não existe meia verdade Em tempos de avivamento Deus vai trazer à luz Todas as coisas E sabe de uma coisa Está rolando na internet Vídeos aí Sobre o juízo De Belo Horizonte Quem ouviu isso? Quem ouviu isso? Juízo de Belo Horizonte Pessoas postando coisas Que Belo Horizonte É o final do mundo Deixa eu te falar uma coisa Trazer uma palavra profética Na hora que o caos já aconteceu Isso não é profecia Trazer uma palavra profética Para uma cidade Que está sofrendo Isso é apagar o pavio Que está fumegando ainda Sabe? Eu estou dizendo Porque eu tenho autoridade Para falar Porque um ano atrás Eu trouxe uma palavra De correção A gente trouxe palavras De arrependimento A gente falou Sobre arrependimento A gente fala sobre isso Mas deixa eu te falar Uma coisa Quando Deus fala De arrependimento Ele aponta o caminho A única diferença Entre a voz Do Espírito Santo E a voz do inimigo Preste atenção Porque muitas vezes A gente confunde É porque o inimigo Ele aponta Ele traz culpa Apontando os erros Das igrejas Aliás Dos ministros De Belo Horizonte Deixa eu te falar Uma coisa Querido Daniel capítulo 9 Diz que nós pecamos Quando você Apontar o erro Bota a mão no teu peito E fala nós Nós temos pecado Daniel quando ele olhou A Bíblia não fala Que Daniel tinha pecado A Bíblia não conta O pecado de Daniel Mas Daniel se incluiu Dentro da história Disse Nós temos pecado Contra o Senhor Nós temos prevaricado Nós temos confusão Nós não ouvimos As palavras dos profetas Diga para o teu irmão Quando uma palavra profética vier Se inclua dentro Não coloca um ponto de juízo Não aponta um dedo Falando Coitado dali Por que aconteceu isso Palavra profética Acontece antes Não é depois Quando você fala antes Você fala de algo E deixa eu te falar uma coisa Eu tenho autoridade para falar Eu tenho autoridade para falar Não é porque eu estou falando aqui Porque um ano atrás Nós temos falado E é por isso que existe O Second Wave Para restaurar Os altares da nação E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri